O semi-novo com cara de novo. O TudoUp traz novas dicas da Samuel Veículos. É com você, Samuel! É isso aí, Wagner! Voltando com mais uma dica muito interessante aqui da Samuel Veículos pra você. Olha isso aqui, ó. É uma estrada. Ela é Adventure. Esse carro é completasso e com detalhe muito interessante, ó. Esse carro é três portas. Olha aqui. Espaço maravilhoso. Ela já vem de fábrica nessa formatação aqui. Um carro completasso, com airbag duplo, com ABS. Carro maravilhoso. Um ótimo custo-benefício pra você. É 2015 esse carro com apenas 21 mil quilômetros. Essa é uma dica pra você aqui da Samuel Veículos. Mais uma dica sensacional pra você aqui da Samuel Veículos. Você que tá procurando um veículo off-road, acabou de encontrar. Essa aqui é uma TR4 maravilhosa. Esse carro é flex, ela é automática, é completaça e ainda tração 4x4. Um carro realmente maravilhoso. Já vem completa, com som de fábrica, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, airbag duplo, ABS. Um carro fantástico pra você. Tá procurando uma TR4? Essa aqui é novíssima, 2012, com apenas 45 mil quilômetros. Fica essa dica pra você da Samuel Veículos. Continuando as dicas da Samuel Veículos pra você aqui no TudoUp. Olha esse carro, uma picape, né? Uma picape, esse carro aqui é uma L200 Triton HPE, top de linha. Esse carro vem com tração 4x4, é automática, tip tronic. Todos os controles de som no volante, GPS integrado. É um carro 2015 a diesel maravilhoso. Um amplo espaço interno na cabine e também na carroceria. Você que procura uma picape fantástica, fica essa dica pra você. L200 Triton 2015 diesel 4x4. Essa é uma dica da Samuel pra você. Tchau, tchau.